E aí galera, saudações, como vocês estão? Muitas coisas aconteceram na última semana aí no futebol, temos Olimpíadas, temos muita coisa pra falar. Vou chamar o Caio e a gente vai começar. Mas galera, olha só, não esqueça. Essa sexta-feira, na minha Twitch, David Jones, como tá aí na tela, eu vou sortear um Playstation 5 e um Xbox Series S pra todo mundo que for sub do canal. Se você tem o Prime e Vídeo Amazon Prime, é só entrar lá e usar o seu Prime pra virar sub, apertar o botão de inscrever-se. Mas, não sei se vocês sabem, mas agora o preço pra virar sub reduziu pra R$7,90. No PC ou no navegador, R$7,90. Então você pode participar também, virando sub, agora com os preços muito mais baratos pro Brasil. Então vire sub se quiser participar do sorteio, vai ser dia 30 às 18 horas. Ah, isso aí foi do... Onde fez 10 anos desse jogo aí. Do gol do Neymar contra o Mengão, né? 10 anos. O outro link é desse jogo. Não, esse jogo foi aquele 4x3? Foi aquele 4x3. Cara, esse jogo... Abre outro link aí. Esse jogo é um negócio de maluco. Flamengo Santos. É, se eu não me engano, o... Não, foi 5x4, é 5x4. O Flamengo, se eu não me engano, começou perdendo de 3x0. Foi. E virou. O Elano perdeu o pênalti. Isso. Neymar de um lado, o Ronaldinho Gaúcho do outro. Maluco, esse jogo foi insano. Esse jogo foi insano. Saudade desse brasileirão aí. Né? O Ronaldinho Gaúcho meteu logo 3. É o Thiago... David fez gol. David, inclusive, lei do ex, que o David veio do Santos, né? É... Tá aí, ó. Neymar fez o Ronaldinho. O Neymar tava inspirado nesse jogo. Tava. Jogou demais. Faz loucuras. Caraca, esse jogo foi muito louco, cara. Foi muito louco. Foi louco mesmo. 10 anos já. 10 anos desse jogo. Caramba, hein? Loucura. É, confirmou, né? Que o Cristiano Ronaldo vai ficar no Juventus. Achei meio... Vai ficar... Achei meio... anti... anticlimático. Muito melhor no PSG, porra. Qual que é? Sei lá, qual que é? Só pra mexer um pouco, sabe? Só pra mexer um pouco. É, só pra dar uma loucura aí no mundo no futebol. E vai ter... Messi e Cristiano Ronaldo, né? Na Champions? Não, no... Não tornei aí que o Barcelona sempre faz um jogo comemorativo pra começar a temporada, ou vai ser contra o Juventus. Bom, o... Eu não sabia disso aqui, que o Ned Vedder, aquele cara que a gente falou outro dia, né? Ele é vice-presidente da Juventus, né? Eu não sabia disso. Então, o cara tá lá e o papo continua no Juventus. Que é o Messi também, né? Também, é. Mesmo na novelinha, muito sem graça essas novelas sem plot twist, tá entendendo? Não, não tô gostando. Não tô gostando, sem plot twist. O cara, aí, quase um ano inteiro, ah, Messi fica no Barcelona... Não dá pra onde? Não dá pra onde? Não dá pra onde? Milhões, bilhões sendo falado. Aí, eu sei... Não, quem foi que falou? Quem foi que falou? O cara do Barcelona, eu acho, falou que se alguém comprasse o Messi era doping financeiro, deu uma porra, né? O cara tá dando brincadeira, né, cara? Aí, fica no Barcelona, porra. E ele vai ficar pra receber metade do salário, né? O cara gosta demais do Barcelona. É, então, assim, depois dessa, se você achar que o Messi vai sair do Barcelona, não vai, não vai. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Aí, isso aqui é o quê? Foguetório? Funcionou. Ah, 2x1 aí pro... Pro Criciúma, né? Foguetório. Criciúma, sim. Em frente ao Tchotolo Fume... Cara, eu acho esse negócio tão... Tão tosco, cara. Os caras não tem o que fazer. Não, hoje eu vou acordar, vou comprar foguetes e vou estourar lá no hotel. Não é nem isso, cara. Porque, assim, fora que os dirigentes já estão ligados várias vezes, vai pra mídia que eles estão no hotel, mas na verdade não estão naquele hotel. Só que acontece o direto, porque eles sabem que tem gente que faz isso aí. Aí, o que você faz? Acorda a galera que estava querendo só dormir. Não tinha nada a ver com o jogo, tá ligado? Nada a ver. Teve no Atlético Mineiro e Boca também, né? Que, tipo assim, obviamente, os caras ficaram fazendo foguetório, a poli... O cara do... A galera do hotel ligou pra polícia, a polícia chegou duas horas e meia depois. Brasil, né? Ah, mas for argentino pode. A gente não pode. Não, então, tudo bem. Foi com o senhor argentino, mas tem um monte de brasileiro lá que estava querendo dormir e que tinha que acordar sendo o dia seguinte que se fudeu. É, eu quero abrir, cara. É, pois é. Ah, vamos lá. Renatão, louco. Renatão Jesus. Os quatro primeiros jogos? Então, vamos ver, ó. Isso. Renato ganhou todos. Jesus, 50%. Gols pró, 15 e 9. Gols sofridos, 2 e 4. Grandes conversões, 12 e 12. Vocês perdiam. O Renato aí teve um começo melhor do que o Jorge Jesus, né? Será? Será, Brasil? Não. Então, mas é que é aquele negócio, né, Caio? Realmente, quando começa, não importa. O que importa, não termina, né? É, exatamente. Então, assim... O Jorge Jesus é a prova disso, né? Exatamente. E, assim, não sei se vocês lembram agora... Esse ano mesmo, a gente tem o exemplo do Crespo e tem o exemplo do Thiago Nunes no Grêmio. Os dois começaram insano, né? Thiago Nunes foragiu, ninguém se sabe mais, já foi embora. E o Crespo com muitos problemas aí. Então, assim... E o Crespo em choque, completamente. É, o Crespo tá em choque, né? É... E o Thiago Nunes demitido. Então, assim, tem que manter a loucura, né? Pô, mas o que o Renato ficou traumatizado com o goleado do Flamengo? É putaria. Ele só quer ganhar o goleado agora. Isso, quer meter cinco em todo mundo. Vamos ver agora a semana. A gente tem o ABC, quinta-feira, né? E tem o... Corinthians no domingo. Corinthians. É, a União Florintias, né, o Caio? União Florintias. Tá ligado? Eu já vi... Deixa eu de ir pro Corinthians, mas meu Flamengo... Aí, ó, mais uma. Porque, assim, eu já vi vários corinthianos falando quando tem a União Florintia, que elas falam, cara, mas a União Florintia é um... É um relacionamento abusivo com o Flamengo, que a gente só se fode. Porque, realmente, o União Florintia só bem difícil e o Flamengo nos últimos tempos, né? Mas vamos ver. Domingo vai ter aí Flamengo e Corinthians. E vamos ver o que o Renato vai aprontar, né, dessa vez, né? Mas eu tô gostando, Caio. Eu tô gostando, né? Pô, cara, é bizarro. O Renato instalou um futebol no Vitinho e no Michael. Que eu não sei o que ele fala pra esses caras no vestiário, porque é insano. O Renato realmente... E o Bruno Henrique, louco, né? Não, o Bruno Henrique... O Rio de América voltou, pelo visto. Cara, ele fala, cara, eu fico vendo assim, cara, tipo assim, é normal, torcedor, ser uma criatura naturalmente emocionada. Normal, né? É normal. Sim, sim. Mas, cara, eu vejo umas coisas que eu não... Que, assim, o mínimo de lógica você tem que ter, né? Assim, tipo assim, a gente tá... O Vitinho tava no Flamengo há sei lá quantos anos, né? Vitinho. Uns quatro anos já. É. E, assim, sempre foi essa... Né? Bem mais ou menos, pra não dizer... Mais ou menos. Vamos dizer que o Vitinho é mais ou menos no Flamengo. O Bruno Henrique, Deus, certo? Tudo que fez aí pro Flamengo já. No Flamengo, sim. Sim. Aí, esse ano, o Bruno Henrique tava aí... Tava um pouco mais ou menos. O mais ou menos do Bruno Henrique já é cem vezes melhor do que o melhor do Vitinho, né? Começar por aí. E aí? Eu vi a gente falando, cara, na minha live, no... Nas redes sociais em geral, aqui nos vídeos de vez em quando, tem que botar o Bruno Henrique no banco e botar o Vitinho. Esses caras são loucos. Como é que o cara pode pensar uma coisa dessa? Ele diz. Que apaixorra de morte essa. 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 Sabe? Bruno Henrique pro banco de Vitinho, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O Lili fica doido, né? Lili fica doido. Lili fica doido já. E já começou embrasado, né? E agora vai pegar o São Paulo, né? São Paulo, Copa do Brasil. Vai pegar o São Paulo, Copa do Brasil. Hoje ou amanhã, não sei, né? Hoje ou amanhã. E assim, com a São Paulo, acho que... São Paulo não tem Copa do Brasil, não é? Não tem Copa do Brasil. O único título do São Paulo não tem. Então, então assim, ah, só vamos... Mais uma vez. Mas assim, a gente fez a boa pro Vasco, né? A gente deu a sapatada no São Paulo pra ele ficar bem desmoralizado pra pegar o Vasco, né? Então foi bom pro Vasco isso aí. A União... União Plástico, né? União Plástico, né? E vamos ver o que o Lística Doide vai fazer aí com o São Paulo ou tomar do São Paulo, né? Vamos ver. Mas assim, realmente a situação do São Paulo tá muito complicada porque tomou essa sapatada do Flamengo. Aí vai pegar o Vasco agora no meio da semana. Aí tem Palmeiras no fim de semana e depois tem Palmeiras pro Libertadores. Tem Palmeiras de novo. Olha que loucura. Inclusive tem um footstat aí, ó. Algum dos links é um footstat sobre esse jogo aí. Vamos ver. Outra coisa também. É que assim, eu não queria falar nada não, né? Mas o Crespo, né? É... Tudo bem. Eu acho que o Crespo veio pra esse jogo contra o Flamengo só na base vou ganhar por causa do tabu. Porque entrar contra esse Flamengo no Maracanã com time misto, né? É, o cara tava pedindo pra, pra, né? Pra, pra... No mínimo perder, né? Agora... É que ele pensou assim, pô, o Diniz... O Diniz... Deu uma sapatada nesse Flamengo, né? Não, o Diniz ganhou no Flamengo e não passaram quatro vezes. Exatamente. Eu não vou ganhar no Flamengo, porra. Ah, pera aí, né? Porra, pera aí. Mas, né? Caraca, quem que tatuou isso? Algum italiano louco. Caraca, italiano louco. Tatuou o lance na final da Euro que o Saka foi passar lá no final pra passar o que? Não, você não vai a lugar nenhum, meu amigo. Você vai ficar aqui. Incrível. Incrível. Olha, Nero. Tá tendo que pegar a taça ali, muito foda. Vai, pega a taça assim. Pega a taça assim. Você sabia? Todos eles vêm São Paulo, Palmeiras enfrentaram o Libertadores, o Tricolor chegou até a final. Olha! Olha esse Footstats. Eu tinha visto outro Footstats também que o São Paulo eliminou o Palmeiras todas as vezes que se enfrentaram na... Aí, tá vendo? Até quando foi fase de grupo ele ganhou as duas vezes e eliminou o Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras tem um tabu gigante contra o São Paulo aí pra resolver essas quatro finais. O Palmeiras tá no momento infinitamente melhor, né? Sim, infinitamente melhor. O São Paulo não está bem. Aí, assim, o São Paulo fez um grande jogo contra o Racing, né? E ganhou e tal, passou. E aí, pô, agora vai. Aí, o Flamengo falou hoje não. Hoje não! Hoje não, vai ganhar, vai ganhar rapidamente. E aí, o Vasco... Aí, o Val... O Palmeiras tá torcendo muito pro Vasco agora. Até porque o Palmeiras vai ser amiguinhos, né? As torcidas são amiguinhas, né? Então, tá aí... É, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Vai ser muito interessante essa próxima fase do Libertadores aí, né? Hat-trick! Hat-trick! O Bruno Henrique foi o primeiro jogador a fazer três hat-trick... Hat-trick de hat-trick pelo Flamengo. Caramba, na história? Nos pontos corridos. Nos pontos corridos. Caraca, ele mandou três hat-trick. Brincadeira, hein? Porque foi o... É, Corinthians-Ceará e contra o São Paulo, né? Brincadeira. E ele fez... Ele, inclusive, fez quatro gols. Se ele pudesse dominar com o braço, ele tinha metido quatro gols, né? É, quatro. E é muito louco que o Bruno Henrique tem... A maioria dos jogos que ele brilha são jogos que, tipo, tá difícil e ele faz loucura, né? É, mas esse que é o negócio, cara. Você acha que o Vitinho ia conseguir fazer isso, cara? Você acha que o Vitinho ia dar esse... Resolver desse jeito? Vitinho faz dois gols quando ela tá 3x0, tá entendendo? Aí faz, sabe? Porra, pelo amor de Deus. E o... O Bruno Henrique fez três gols em oito minutos. Foi um negócio assim... Sim, insano. Insano. É, insano. Mas assim, depois do segundo gol... Tipo assim, o Bruno Henrique fez o primeiro gol, aí o São Paulo, tipo, já caiu muito. Bambiou, né? Quando teve a virada, entregou total. Ah, enfrangados. Ah, enfrangados completamente. Ah, o Gustavo Henrique fez gol, tá ligado? Com o pé, porque a gente fica mesmo fiscais até faz. Não, não, foi o Rodrigo Caio tocando a bola pro Gustavo Henrique na pequena área. É, é, é. Exato. Exato. Foi esse gol que o São Paulo tomou. Então, né, já tava entregue. Não, e o último gol lá com o Michel, maluco, a bola... Devagarzinho... Devagarzinho, o cara malucasso chutou pra dentro do gol. É brincadeira. Aqui, ó. Ih, Ronaldinho Gaúcho tá no Free Fass agora? Ronaldinho no Free Fass. Ronaldinho Gaúcho terá seu próprio time na Liga Brasileira de Free Fire. A tropa do bruxo, adorei. Tropa do bruxo. E disputará o Grupo de Acesso próximo sábado e garantir a fase de disputar a Série A. Muito irado, hein? Tropa do bruxo. Ah, muito pica. Tropa do bruxo. Bom, a gente tá, se falou, né, Caio, que você não tá acompanhando a Olimpíada, também tá bom merda porque tá muito tarde, né? Mas eu tô vendo o que dá, né? Eu tô vendo o que dá, eu tô acompanhando... Eu vi o skate e o surf que foi fantástico. Que negócio louco, né, cara? Tipo, a menina de 13 anos ganhou a medalha de prato pelo Brasil. E a Raíssa, né? E aí a gente teve o Kelvin também que ganhou a medalha de prato também no skate. Ah, tivemos a Vanessa Letícia que não conseguiu classificar para a Vanessa, pelo que falaram, ela é a primeira do ranking mundial, né? E ela tava meio machucada. Aí foi foda. Foi foda com o tornozelo roxo. Pois é. Teve também o caso da Simone Biles, né, que é uma das maiores ginastas que a gente já teve aí dos Estados Unidos que se machucou em uma das apresentações, ficou de fora na final por equipe, ficou de fora da final individual também, ela desistiu da prova por causa da lesão e não se sabe se ela vai disputar as finais individuais, o que o esporte perde muito. Porque toda vez que a gente... Imagina assim, imagina se no ano que o Bolt bateu todos os recordes dele, ele tivesse machucado e não bater esses recordes, sabe? Então, assim, é muito triste quando isso acontece e pode ser que ela volte para a semana que vem, mas mesmo se ela voltar, não vai estar 100% dela, né? É, e a mente também já vai estar com... A mente também já era. Porque assim, Caio, mesmo no primeiro dia que ela estava machucada, ela ainda ficou primeiro em tudo, tá ligado? Que insana. Mas aí, infelizmente, tem essa lesão. Aí no surf, né, porra, Caio, Medina não passou, sacanagem. Porra, Medina também não deixaram levar a porra da Yasmin, tinha que deixar levar a pé. Não deixaram. Porque assim, cara, eu vi as quartas de final todas, né, do Ítalo e o Medina. E, cara, assim, é um esculacho esses dois, tá ligado? Um esculacho. Os dois fizeram uns aéreos que se tu ver, tem até uns vídeos mostrando as imagens deles fazendo igual, tipo, quase a mesma manobra, tá ligado? E os dois ganham nota 9, a maior nota foi 9,73, do Ítalo, bagulho louco. E aí na quarta, na semi, Medina foi lá, foi muito esquisito as notas que deram pra ele, aí o Medina acabou não passando, o que é uma pena, porque ele é mais... Tão garfando o nosso Brasil, né? Tão garfando o nosso Brasil. E o... Mas o Ítalo ganhou o ouro, né? Muito importante. Teve também, Caio, Brasil e a gente no vôlei, você viu essa? Brasil e a gente no vôlei de virada. Não. Esse eu vi o resultado. Eu já tava... Moleque, eu já tava puto da minha vida. Quando eu... Porque começa a ser os bagulhos, né? Eu vejo um pouquinho de boi, um pouquinho a noite, foda que a maioria passa tudo muito na madrugada, né? Sim. Chegou, cheguei e abri lá, 2x0 a gente no vôlei. Ah, não, 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 não. De novo, não. De novo, não. 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 O Brasil foi lá, foda-se, virou pra cima dos argentinos, meteu 3x2. Esse é o Brasil e argentino que eu conheço, caralho. Hoje também teve Brasil e Arábia Saudita, se eu não me lembro. Arábia Saudita, foi 3x1. 3x1, Brasil e Arábia Saudita. O nosso capitão Daniel Alves. Daniel Alves lá, né? O Daniel Alves é tipo aquela foto que tem do Adam Sandler sentado na creche, tá ligado? Aham, é. Todo mundo no Super 23. Tá assim, total. É isso aí. O Brasil também ganhou medalhas no judô, medalha natação de bronze. Bom início pro Brasil aí, que sempre tem muitas dificuldades, né? A gente vê lá Japão, China e Estados Unidos. O mundo aponta. Engraçado, os japoneses ganharam tudo no skate também, né? Os caras tão... Nem sabia que eles tinham tantos nomes no... skate tem muitos e ganharam tudo, né? Japão também jogando em casa, né? O Japão sempre vai melhorar em pila. Agora jogando em casa, os caras tão loucos. Eu vi um, cara, hoje na ginástica artística, no cavalo, sabe? Que eles seguram com as mãos e ficam... E aí assim, o favor... Tinha lá o campeão mundial de... de russo lá. Fez a apresentação, porra foda, não sei o que e tal. Irmão, entrou o japonês que os caras não estavam nem dando nada pro cara. O cara fez um negócio assim que aparecia que tava... parecia o Michel correndo de tão rápido que tava. Tava coisa de louco. E ele deu uma análise que os caras tão loucos lá no Japão. A Rússia não pode escrever Rússia, né? Não... Então, a Rússia não entra... O que é meio louco, né? Porque a Rússia... Pra quem sabe, a Rússia... A Rússia foi banida dos esportes olímpicos não sei por quanto tempo, por causa de escândalo de doping. Aí assim, todo mundo que tava envolvido no escândalo de doping foi banido e não pode participar da Olimpíada, obviamente. Só que a Rússia, como país, também não pode competir. Só que... Eles... Os atletas podem. É, eles não impediram os atletas russos de competir. O que eu acho razoável, vai, tipo, porra, o cara... Sei lá, o escândalo foi no... Atletismo, o cara da natação não poder competir. É meio bizarro, né? Tipo... Aí eles podem competir. Só que a Rússia não entra no quadro de medalhas. Não aparece a bandeira da Rússia, né? Só aparece um símbolo olímpico lá. Nem o nome da Rússia, nem porra nenhuma. Eles não falam russo, eles falam os atletas russos. Não pode falar russo, né? Que bobeira isso, né? Pois é. Mas eles estão participando aí, né? Competindo. E a Rússia também é um time que... É uma seleção... Uma comissão que é sempre muito forte, né? Nas Olimpíadas. É. Soviéticos loucos, né? É, é. Desde lá. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Muito legal. Falei que vocês estão acompanhando as Olimpíadas. Tá bem. Tá bem, maneiro. Eu gosto muito de Olimpíadas. O foda realmente são os horários que estão atrapalhando muito, né? Eu não consigo, cara. Tipo, vai chegando meia-noite e pô, cara. Eu durmo todo dia tipo às onze, sabe o que? Eu sou muito velho. Só de cedo. Eu não consigo ficar até duas da manhã vendo nada. Eu durmo. Eu trabalho o dia inteiro. Pois é. É foda. É foda, né? Eu acordo de manhã e boto lá pra ver o que tá rolando. Vejo as coisas, mas não... Eu vi ao vivo muito difícil, né? É... Ontem foi legal o negócio do surf, né? O surf foi um dos mais foda. Surf e skate foram os mais foda, eu acho. Pô, isso que eu achei muito pique é tipo... O skate é a primeira vez na Olimpíada, mas não parece. Parece que já tem há mó tempão. Parece que já era super comum e deveria ser, pô. Muito foda o skate na Olimpíada. Pois é. Com quantos anos já que o skate é um esporte desse jeito estruturado, né? Porque uma coisa é tipo... Na época que o skate era só andar aleatoriamente. Você não tinha regras, você não tinha pontuação, não tinha nada, né? Agora, depois que foi... Há muito tempo. Há muito games todos da vida. É, porra. Caraca, há muito, muito tempo que já tem, que já devia ser. Mas o surf foi legal porque assim, eu vi o primeiro dia de surf e vi o Medina lá, né? E o... É numa praia lá no Japão, né? E... Cara, tava uma marolinha, uma zondinha, Caio. Michuruca. Mais ondinha ridícula. Os caras tendo que caraca pra fazer notas baixas porque não dá pra fazer aérea, não dá pra fazer porra nenhuma. Aí, o que aconteceu? Mas aí, assim, depende do vento, né? Aí, eles iam fazer sei lá que dia ser o surf. Só que aí veio o tufão que já estava programado pra vir. Só que o tufão chegou antes. O tufão lá em alto mar, né? Só que aí deixou o mar insano. Aí ficou foda, que é as ondas de 2, 3 metros. Aí foi maneiro, né? Mas é interessante como vê como... Aí eu fos bravo, sim. Como o negócio, né? É... A natureza interfere do esporte. Eu acho muito foda isso, né? É... E aí foi... Foi bem legal a competição do surf. E eu... Igual... Eu vi, eu acho que o Cid do Non-Surf falando. Falou... Cara, se eu fosse o Ita, ele ia estar um nojo. Imagina você ser o único medalha de ouro na modalidade. Não tem ninguém no mundo, na história, que tem aquela medalha. Só você, tá ligado? Só eu tenho essa porra. Eu, o Ita, mandou muito. Foi muito foda. Ok, pra finalizar esse vídeo de hoje, a gente tem aí a decisão... É... Confusa, na minha opinião, de que a Justiça do Rio anulou a eleição do Caboclo na CBF, por todas as denúncias, foi deposto, tudo isso aqui. que nomeou o Landin, presidente do Flamengo, e o presidente da Federação Paulista como interventores. Tipo... É... Pelo que eu vi no... Que coisa louca. Pelo que eu vi nos programas esportivos de ontem, eles falaram que tanto o Landin quanto o presidente da Federação Paulista se mostraram surpresos com essa decisão. Tipo... Caralho! Eu queria entender por que chamaram ele. Agora você é o presidente da CBF. Olha aqui, eu vou ver, ó. De acordo com a sentença, o juiz Mário Cunha Olinto Filho, da segunda vara civil da Barra Tijuca, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiros Bastos foram nomeados para comandar a entidade por 30 dias. Os dirigentes precisam aceitar a nomeação que ainda não ocorreu. Em nota conjunto, eles disseram que analisarão o caso. É porque, assim, pelo que eu entendi, ele não pode ser presidente do Flamengo na CBF ao mesmo tempo. Obviamente, por causa do conflito de interesse, claro, né? Claro, né? Então, não pode ser. Então, ele teria que... Aí, eu não sei, porque se for só por 30 dias, ele pode manter o cargo dele no Flamengo, mas, não sei, tá confuso. Ou ele vai ter que sair do Flamengo, ficar na CBF, depois que terminar a CBF, voltar para o Flamengo, eu não sei. Aqui, os presidentes da Federação Paulista de Futebol e o Rodolfo Landin informam que analisarão em conjunto com federações, clubes e advogados a decisão da justiça que os nomeiam em ter aventura da CBF. Então, logo, tomem uma decisão. Os presidentes da FPF e Flamengo se manifestarão publicamente, diz o comunicado. Mas, aqui, nesse período, eles terão como obrigação a convocação do colégio eleitoral composto pelas federações e times definições de pesos diversos entre federações e clubes, exigências para as candidaturas, inclusão dos times de segunda divisão, inclusive para eleições que seguirão. Olha, essa aqui, definição de pesos diversos para as federações e clubes, eu sei que é algo que tanto o presidente do Flamengo quanto o presidente de outros clubes querem mexer muito. Eles querem muito alterar porque as federações têm um peso muito maior que os clubes na hora das votações. E é peso 3. O que é um bagulho bizarro. Bizarro. Sabe qual é? Por que os clubes não têm mais peso? O Amapá é mais importante que Corinthians e Flamengo, por exemplo. Pois é, que é bizarro. O voto é mais importante. Isso não existe assim, no mínimo tinha que ser, valeu mesmo. Sabe qual é? Mas, obviamente, quem joga são os clubes, tudo são os clubes, então eu acho que eles ainda tinham que ter um peso maior. Mas, de qualquer jeito, isso aqui pode ser interessante, né? Mas só que tem muita coisa, eu fiz a política envolvida e sei lá o que vai acontecer. Vamos ver o que aconteceu, mas foi curioso, né? É... É, no texto... Não, muito doido isso. É. Mas eles não sabem. No texto, ele cita a escolha Landim para ser presidente de um clube de expressiva torcida. Não entendi a lógica disso aqui. Mas vamos ver. Eu sou o Flamengo, eu não quero que meu Flamengo tenha problemas. É... Mas aí tem uma má história, cara. Faz um tempão que a gente não vê tanto conflito político dentro da CBF, né? Meu Deus do céu. É... Mas tudo bem. É... Vamos ver os próximos capítulos dessa história. Mas é isso aí, gente. A gente volta depois. Comenta aí o que vocês estão achando das Olimpíadas, dos campeonatos. Até a próxima. Tchau. Tchau.